Tá bom, mas hora do saindo do aperto, porque a gente precisa ver como é que faz para fechar as contas no fim do mês. E a nova fase do programa de renegociação de dívidas do governo federal, que é o Desenrola Brasil, começa já nos próximos dias. Nosso colega Marco Pagetti, ao vivo, tem os detalhes desse assunto. O Pagetti, nessa etapa, até os microempreendedores individuais, que são os MEIs, vão ter a chance de participar também, não é isso? Bom dia. Exatamente. Bom dia mais uma vez, Felipe, Darson, Dani e a todos. Essa é uma novidade incluída nessa terceira etapa do Desenrola Brasil, o programa para tentar recuperar o crédito do brasileiro que estava endividado. E essa terceira fase inclui também dívidas com os fornecedores MEIs. Além disso, inclui outras dívidas de consumo. A gente, inclusive, preparou uma tela aí para explicar melhor para você que está em casa. Vou pedir para colocar aí para a turma poder acompanhar. Essa nova fase do Desenrola Brasil, ela inclui parcelamento de dívidas de até 5 mil reais. Essas dívidas, dívidas de consumo, como luz, água, gás e até mesmo o setor varejista. Uma novidade que é a possibilidade de negociar dívidas também com o mês. Lembrando, dívidas até 5 mil reais. Podem participar todos os que estiverem inscritos até a faixa 1 do programa. Essa faixa 1, quem recebe até dois salários mínimos ou já tem a inscrição no CADÚNICO, aquele cadastro único aí do governo federal. Para participar, é bom ficar de olho. Você que tem alguma dívida ativa, precisa fazer o cadastro no GOV.BR. É o sistema do governo federal que inclui a maior parte das informações do contribuinte. Lá no site do GOV.BR, você acessa, faz o seu cadastro e consegue ter acesso a outras informações do programa Desenrola Brasil. É possível também fazer esse cadastro pelo aplicativo GOV.BR. Você entra lá, inclui as suas informações e tem mais um detalhe importante. Só pode participar do programa quem tiver a certificação prata ou ouro. Ou seja, esse é um sistema de segurança que o próprio GOV.BR estabelece para que as pessoas possam ter mais credibilidade na hora de fazer o cadastro para que não caiam em golpes. É uma forma do próprio sistema também proteger o contribuinte. Então, você vai lá, faz o reconhecimento facial, coloca seu documento no site do GOV.BR para que não haja problemas e aí você pode ter acesso a essa terceira fase do programa Desenrola Brasil. A gente lembra que o programa já começou na primeira fase tirando todo mundo que tinha dívidas de até R$ 100 do cadastro de inadimplência. Nós estamos neste momento, na segunda fase, onde dívidas com bancos também já foram incluídas para quem recebe até R$ 20 mil. E a terceira fase está prevista para começar no finalzinho de setembro. Aí já ampliando um pouco mais para essas contas de consumo para quem recebe até dois salários mínimos. É um alívio e tanto importante aí para quem tem alguma pendência financeira, né, gente? Ô, Marco, porque não tem nada que deixe uma família mais desestruturada do que saber que a conta bancária está vermelha e que vai chegar um boleto no final do mês e não tem como pagar e a maioria das famílias brasileiras está endividada, daí a importância desse tema. Inclusive, meu amigo, a gente conversou com um economista sobre esse assunto. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Pessoas que se endividaram de janeiro de 2019 até dezembro de 2022 com dívidas, nesse momento, na faixa 1, de até R$ 5 mil e cidadãos que recebem até dois salários mínimos ou que estão no cadastro único do governo. Não adianta ele começar a fazer um financiamento em 10, 20 ou 30 parcelas e não pagar, ou começar a não pagar uma parcela no meio. Ele vai voltar a ficar negativado. Tem que se planejar para pagar essa dívida dessa vez. Então, nesse momento, vale apertar o cinto, vale deixar de fazer aquela reforma ou comprar o carro que você queria trocar agora, passa isso depois que você tiver tranquilidade que você vai conseguir pagar todas as parcelas que foram refinanciadas no programa No Desenrola Brasil.